Só que o foda é que ela é gata demais Do jeito que me satisfaz De uma bela dona De fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Do mundo, o amor, tudo por aí Só que eu só quero me divertir Se envolve e cola junto Que a vida é longa, linda e bela Traz mais uma champanhe Que hoje eu tô de mente aberta O foda é que ela é gata demais Do jeito que me satisfaz De uma bela dona De fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Do mundo, o amor, tudo por aí Só quero me divertir De boné, de abarreta Tem mais Minha luta é pra quem tem a paz E de BM na favela Ela quer ser minha cinderela Ela quer ser minha cinderela Não quando eu tinha bicicleta Por isso eu já tenho a minha seta Que o foda é que ela é gata demais Do jeito que me satisfaz De uma bela dona De fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Tum, 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 mutuamos tudo por aí Só quero me divertir Vamos viver a vida Que a vida é longa, linda e bela Traz mais uma champanhe Que hoje eu tô de média aberta Só que o foda é que ela é gata demais Do jeito que me satisfaz De uma bela dona De fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Tum, 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 tum Só quero me divertir Se envolve e cola junto Que a vida é longa, linda e bela Traz mais uma champanhe Que hoje eu tô de média aberta O foda é que ela é gata De mais Do jeito que me satisfaz Uma bela dona De fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Tum, 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 mutuamos tudo por aí Só quero me divertir De boné, de aberta Tem mais Minha luta é pra quem tem a paz E de BM na favela Ela quer ser minha cinderela Não quando eu tinha bicicleta Por isso eu já tenho a minha seta Que o que foda é que ela é gata Demais Do jeito que me satisfaz De uma bela dona De fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Tum, 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 amos tudo por aí Só quero me divertir Vamos viver a vida Que a vida é longa, linda e bela Traz mais uma champanhe Hoje eu tô de média aberta